Ah, pessoal, e a Virgínia demonstrou toda a sua ansiedade para o aniversário de dois anos da Maria Alice, que acontece amanhã e como passa rápido, né, pessoal? Como dizem, todas as fases da criança têm que se aproveitar, porque realmente passa muito rápido. E hoje ainda tem a gravação do DVD do Matheus, que é o quinto filho do cantor Leonardo, e toda a família com certeza estará presente. Gente, depois de um dia super gostoso com as crianças, nós estamos aqui, ó, na casa do Zé e Davi. Vamos curtir aqui um japinha bem gostoso. Fake news, acabei de ver o story da Samara, aí eu vi e falei assim, gente, cadê a Ana? Ela tá bebendo água. Na hora que eu virei, trolou, hein? Nossa, tá engraçadona, hein? Tá engraçadona, hein? O que que é, Gabri? Eu quero comer um chocolate, quer ver o que é que eu quero comer? Eu quero comer um chocolate, é o Eric, pega esse aqui, ó, é o melhor da Joven, amigo. Isso aqui é bloquinho de novo. Tava onde? Dentro da geladeira, tá geladinha. Aqui, tá geladinha, tá beleza. Eu tô com beleza. É aí, ó, você tem um mel, é um chão, é, depois é nada, é um chão, é, depois é nada, é um chão, mas você não põe muita água, aí você não vai ser uma prossemida, mas você põe muita água pra voltar o mesmo disso, tem a prossemida desde ali, já é. ela já tava quase parecendo uma pintinha que isso gente tomando a cachaça com o Leonardo o sonho da vida dele sendo realizado 75 anos realizando o sonho dele ae cachaça cabaré Leonardo ta morrendo ae 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 para bichinho olha as coisas que eu sei que você deve estar filmando olha ela foi para campo ela parece mais curida que você que tu então é isso né gente fizemos resenha sábado domingo hoje segunda-feira podia passar de meia-noite vai ter gravação do DVD do Matheus vai ter mais uma resenha e aí o aniversário terça-feira amanhã nossa amigos e amigas eu preciso acordar cedo hoje e eu estou enrolando simplesmente enrolando enrolando o o o o o a o o o o o Fala assim, beijo galera Com Deus Manda beijo Bom dia Flor do dia Amor Meu amor Meu amor Vou aproveitar Ai gente, é difícil Hum, tá difícil Gente, bom dia Hoje com muita alegria Com muita satisfação Que hoje é o DVD do Matheus E eu tô muito ansiosa Muito feliz Porque essa semana Eu me dediquei tanto pra esse DVD E eu participei de tanta coisa junto com ele Então eu tenho certeza que esse DVD vai ser maravilhoso Vai ser a realização dele Se Deus quiser E tô passando aqui pra desejar pra vocês Um dia maravilhoso também Um dia abençoado Cheio de luz, de saúde, de paz De tranquilidade Eu desejo do fundo do meu coração Só coisas boas pra vocês Animado? Vai! Gente, pra quem vive me perguntando Ó Dos cachorrão branco O Miguel acabou de chegar do passeio matinal Que eles fazem todos os dias Estão lindos demais Né, meus amores? Ó o olhinho, gente Igual jabuticabinha Gente, acabei de descer da academia E minha casa virou uma clínica Matheus ali na fono, ó Se dedicando pro DVD Que vai acontecer daqui a pouquinho Vai ser um sucesso Em nome de Jesus Ó, a Vá furando a orelha da Vá Eu quero furar a minha manhã, Vá Segundo e o terceiro furo A Vá tá muito nervosa Tá pedindo de uma força Vai dar tudo certo Ela nem sente, Vá A mãozinha dela Tá lindo Ela vai dar clínica afeto Lá de Belo Horizonte A Bi tá dando uma forcinha moral Chegamos Olha Nossa, essa foto tá bem desatualizada Viu, gente? Vamos atualizar Do Zé também Ó, maravilha Vamos chamar, né? Vamos chamar, né? E eu tô aqui pensando, né, gente A Maria Alice Dois anos Faz dois anos amanhã Eu tô tocando Ai, meu Deus Já chego em casa eu como Almoçando Fome, fome E estamos aqui agora Fazendo prova de look Tontãozinho Oi Alô Rodolfinho Carol Bora Vou começar agora Maquiagem Unha Cabelo depois E vamos que vamos Que mais tarde tem DVD do Matheus E estaremos lá Prestigiando ele Nesse dia muito especial Tchau Tchau Tchau